Nós mostramos aqui no Jornalismo TCM que o governo do Estado tinha lançado a licitação para as obras de recuperação da barragem de Pataxó. As obras estão há três anos paradas após vários questionamentos no contrato. Depois de um longo processo de tratativas junto ao Banco Mundial, o governo do RN publicou o edital de licitação para a recuperação da barragem de Pataxó em Ipanguassu. A licitação é do tipo empreitada por preço unitário e podem participar empresas de engenharia civil habilitadas no CREA. As propostas que podem ser individuais ou em consórcio podem ser enviadas até o dia 7 de março. O primeiro processo de licitação para as obras de manutenção de Pataxó foi aberto em 2018. Neste mesmo ano, a construtora Cristal deu início às obras que só duraram cerca de dois meses até serem interrompidas por recomendação do Núcleo de Gestão Social do projeto Governo Cidadão. Na época, o Núcleo alegou a necessidade de um plano de reassentamento da revisão da licença ambiental e do laudo da defesa civil. Só após três anos com as obras paradas devido a diversos processos levantados pelo Banco Mundial relacionado aos projetos da obra de recuperação, o banco recomendou a rescisão unilateral do contrato com a empresa Cristal e a abertura de uma nova licitação. Além disso, o governo do estado também teve que resolver questões fundiárias com moradores que ainda estavam residindo na área da barragem. O reservatório, que tem recursos de empréstimo junto ao Banco Mundial, tem capacidade de armazenar 15 milhões de metros cúbicos e a expectativa é que ele ajude projetos de irrigação e desenvolvimento da agricultura na região do Vale do Açú. O edital e as demais informações sobre o processo estão disponíveis no site do projeto Governo Cidadão. Governo Cidadão